Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para gravar mais este vídeo, tá? Como se saiu a bateria com o iOS 11.1 Beta 1, tá certo pessoal? Vamos lá então, eu sempre carrego 100%, tá? Depois eu tiro lá de manhã cedo da carga e uso aí até pelo menos 3 ou 4%. Então agora é 1h21 da manhã, está aí com 4%. Vamos ver o resultado, tá? Então está aqui, com tela ligada, 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 em uso, 7 horas e 10 minutos. O tempo total desde quando foi tirado da tomada, tela ligada e tela desligada, 18 horas e 43 minutos. Então ele caiu aí 1 hora e meia do tempo de tela ligada. Se nós formos comparar com o iOS 11.0.1, então o desempenho de tela ligada caiu em 1 hora e meia, tá? Lembrando que o meu uso é sempre, eu digo, eu considero ele assim um pouco acima do moderado. Não chega no hard, mas ele fica ali entre meio, entre o hard e o uso moderado, porque realmente eu judio bastante, tá certo? Então está aqui ó, YouTube, tá? 20%, início, tela bloqueada 14, estúdio 10, WhatsApp 7, ajuste 7, Safari 7, OLX, tá aqui, 7 também, deixa eu virar pra cá. Telefone 4, Easy 3, tá? Esse aplicativo aqui de edição 3, o Twitter 3, enfim, e aqui vai embaixo, Facebook 1% até chegar em fotos. Então, o desempenho é esse. Pessoal, eu sacrifico ter 1 hora e meia a menos de bateria e estar com esse sistema aqui super leve, super eficiente, muito, muito rápido. Eu sacrificaria do que vir uma outra, ah, eu fico até pensando, até medo de atualizar. Vim uma outra atualização aí que a bateria melhora, mas daí fica aquelas travação, tudo, meu Deus. Preferia perder 1 hora e meia e ficar com o sistema como está agora, rodando lisinho. Muito, muito rápido, tá bom, pessoal? Outra coisa também, eu tenho um vídeo no meu canal falando a respeito de dicas de economia de bateria, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo no link, tá? Deixar o link, desculpa, o link na descrição, tá? Na descrição do vídeo. Então, acesse e veja esse vídeo. Ele é muito interessante e ele vai te ajudar muito na economia de bateria, tá? Não tenho sofrido tanto aí nesses betas, porque eu tenho usado muito, assim, isso que eu tenho passado nos vídeos, eu tenho colocado em prática. Então, eu tenho conseguido ter, assim, até um resultado, até um tanto quanto satisfatório, tá bom? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu creio que vai te ajudar muito, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Assim, compartilha esse canal, compartilha o link aí com seus amigos aí, tá? Nos ajuda aí neste projeto. Se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.